O decreto do governador Ronaldo Caiado foi publicado na última edição do Diário Oficial. No documento, são exonerados os servidores comissionados que estavam trabalhando no governo estadual. O decreto tem algumas exceções. Servidores das secretarias estaduais, da Casa Civil, Segurança Pública e Gestão e Planejamento e das unidades do VaptVult ficaram de fora. No total, dos cerca de 6.300 funcionários comissionados que o Estado tinha, 1.300 foram mantidos e 5.000 demitidos. De acordo com o presidente do Sindicato Público, a medida é considerada normal e acontece sempre quando há mudança de governo. É um movimento natural que sempre ocorre na mudança de governo ou então em finais de ano quando sim. Agora esperamos que sejam nomeadas outras pessoas ou alguns reconduzidos. Sempre esperamos que priorize o efetivo serviço ao cidadão, que não tenha uma quebra nesse serviço. O governador Ronaldo Caiado também se reuniu com o presidente do Sindicato Público e outras entidades trabalhistas. Em pauta, o pagamento do salário do mês de dezembro dos servidores estaduais. Nós esperamos que venha pagar o mês de dezembro antes do mês de janeiro, como foi falado aí na imprensa.